Olá galera, tudo bem? Vou mostrar a vocês a Dona Benedita sendo cuidada e bem tratada por uma das suas filhas. É a filha dela mais velha. Está aqui cuidando da Dona Benedita. Dona Benedita está aqui contente. Não é Dona Benedita? Dona Benedita já tomou banho. Ela agora está cuidando das unhas dela dos pés. Está fazendo o que, Nessita, aqui? Como estava aqui, eu fiz a minha pés, tirei o fogo aqui. A filha dela falando. Está vendo? E agora estou buscando aqui um negócio para cicatrizar. Ela está limpando a unha dela, passou vinagre de maçã para tirar o fungo da unha dela. Está cortando. Agora vou passar ele. Olha aqui, que luxo da Dona Biu. Olha só. A outra. Quantos produtos a Dona Benedita usou depois do banho? O hidratante, esse hidratante de amêndoa com colágeno. Olha só. Também colocou na fralda da Dona Benedita, antes da fralda, esse óleo de girassol. Depois, a Dona Benedita usou esse desodorante. Está toda felinha. E agora, um minuto, que eu vou procurar um paninho que ela esqueceu de pegar para limpar os pés de Dona Benedita. Cheguei. O álcool gel que ela está usando. Está vendo? Na Benedita é chique. O cotonete que ela acabou de utilizar agora, limpando os ouvidos de Dona Benedita. A colônia lavanda dela. O idoso não pode usar a colônia forte com álcool. Tem que ser sem álcool. E também tem o repare o gel, que ela estava com uma manchinha na pele. E o repare o gel, ele some, que ele é um anti-inflamatório. E esse lencinho, para passar no rosto da Dona Benedita, que é as toalhinhas umedecidas da baby pop. Pega aqui. Olha só. E Dona Benedita é muito chique, tratada pelas filhas. Olha a Dona Benedita. Sendo bem tratada pelas duas filhas dela. Sou eu que estou filmando. E essa é a minha irmã mais velha, que também. É eu e ela que cuidamos da Dona Benedita. E Dona Benedita gosta, fica toda feliz. Dona Benedita. Dona Benedita, fala um pouquinho aqui, Dona Bil. Tudo bem com a senhora? Está dormindo. Gostou tanto de ser bem tratada, que está dormindo. Está dando um cochilinho. Então, minha gente, é isso. Espero que vocês curtam esse vídeo. Tchau. Um beijo. Até o próximo.